Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo para vocês de Rocket League E no vídeo de curiosidade é um papo reto, não é bem um vídeo de Rocket League Mas eu vou falar aqui no vídeo de papo reto de hoje sobre Rocket League, beleza? Então já queria desejar uma boa semana para todo mundo Estamos no começo aí de uma nova semaninha, já final de fevereiro E é isso, na vida que segue, tamo bem né, tamo suave E é o seguinte mano, lançou nesse final de semana, não lançou né Mas dei o teste aí da beta, dos torneios no Rocket League E acho que muita gente já deve estar sabendo disso, porque lançou aí muita gente de jogo Inclusive eu fiz um vídeo aí jogando esse torneio E cara, eu vou dar minha opinião sobre essa parada que veio de torneio no jogo E se você tiver uma outra opinião, comenta aí embaixo que eu vou ficar feliz e ler né Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, certo? Já que papo reto é mais um vídeo aí onde eu falo a minha opinião Gosto de debater com vocês sobre esses assuntos E mano, é o seguinte cara, já queria deixar bem objetivo aqui Que minha opinião sobre os torneios no Rocket League Que será lançado ainda no primeiro semestre desse mês, oficialmente né Porque só lançou a beta esse final de semana E agora irá lançar oficialmente né, daqui a alguns meses E cara, já queria deixar bem claro aqui Que minha opinião sobre essa parada de torneio é muito positiva tá Então, pra mim, essa parada de torneio foi muito boa ao jogo Só na beta eu já gostei Então imagina quando lançar oficialmente E eu creio né, que terá servidor da América do Sul Então vai deixar muito mais legal Vai ter campeonato aí, torneios na verdade né Entre o pessoal da América do Sul E creio que as pessoas que jogam Sabe aqueles caras que jogam bem assim Na América do Sul, os Grand Champions e tudo mais Certamente eles vão fazer aí alguns torneiozinhos E vai dar pra ver aí quem é que ganha, quem é que não ganha Acho que vai ser bem legal Inclusive você jogar aí com seus amigos E uma coisa que eu fiquei intrigado É que se tivesse modo espectador ia ser muito maneiro tá ligado Porque tipo assim mano Fazer campeonato com os amigos é da hora tá ligado Você criar um torneiozinho ali e fazer com os amigos Porém, eu não achei a opção Pelo menos eu não achei De você conseguir olhar uma partida, entendeu Então se eles adicionassem essa opção Mas você tem que estar dentro do campeonato Pra conseguir espectar uma partida E você espectar uma partida ia ser muito bacana Isso claro, sem roubar né Isso tem um lado ruim Muitas pessoas acham que iriam entrar num torneio Com um amigo de X1 por exemplo Aí um amigo perde Esse amigo que perde vai lá expectar a partida do amigo E vai começar a falar Ah, o cara ali tá sem boost e tal, tal Não sei, pode ser que sim né Mas enfim Acho que o modo espectador ia ser bem bacana Já que muitos torneios Ou campeonatos Até o campeonato dos youtubers aí de Rocket League Se fosse disputado nos torneios Teria que ter a versão do espectador né Pra expectar aí A partida de Semifinal, final Que geralmente é streamado né Pelo Kaká e tudo mais Se não tiver a opção do espectador né Vai ter que ser feita em partidas privadas mesmo Mas fora isso mano Essa parada de torneio É muito perfeita cara Muito perfeita Quem jogou a beta aí no PC Sabe do que eu estou falando É muito bem organizado Muito bem estruturado Você pode entrar só em um torneio por vez Ou seja, você não pode estar participando de um torneio E querer se inscrever em outro tá Isso não pode E que bom né Que fizeram isso Você não imagina Você tá lá jogando um torneio Aí tem uma partida pra jogar outro torneio Você fica lá esperando 5 minutos Pra jogar outra partida Aí seu adversário fica lá Na espera em 10 minutos E ia dar uma confusão só Então que bom Que só pode participar de um torneio por vez E cara Muito bem organizado Eu gostei demais É uma coisa que eu tava esperando há muito tempo Desde quando lançaram lá Eles falaram no ano passado Botaram as imagenzinhas Que ia ter o modo torneio Eu já fiquei muito hypado Muito mesmo E agora quando lançou Fiquei mais ainda Sério Eu gostei muito E mano Não só de jogar Como de fazer vídeos Porque pra mim né Que eu sou criador de conteúdo Essa parada de torneio vai Vai ser muito bom Só ponto positivo cara Porque imagina Eu vou ter muitas coisas a mais Pra fazer de vídeo com torneios Porque Quem é criador de conteúdo Sabe que não é fácil Você ter uma ideia Pra algum vídeo Tá ligado Então essa parada de torneio Vai ajudar bastante E é uma parada bem legal de assistir É como se fosse uma casual Só que você joga com pessoas do seu nível né Dependendo do torneio que você Entra aí de certos ranks E fica bem disputado E fica naquele clima competitivo Apesar de não ter ranking Fica num clima muito competitivo Porque tem chave Classificação Final E eu achei isso muito massa Muito massa Estimula a competitividade lá no alto E mesmo sem ranking Tá ligado Isso que eu achei legal Porque Como eu falei mano Eu tinha falado uma vez No vídeo de Papo Reto Que essa parada de torneio Quando ser lançada Ia ser muito boa E realmente foi muito boa Que bom que eu estava certo E eu falei também Que iria ser bom Não ter casual Só que Pra você buscar Pessoas do seu rank E não Do seu nível lá De expert Master Essas coisas E essa parada de torneio É meio que a mistura Desses dois Tá ligado Você pode jogar Meio que partidas Que não envolvem a rank Com o pessoal do seu nível Então é muito bacana Pra você treinar também Antes de uma rankeado Você tá se divertindo Também com seus amigos E também né Uma coisa que eu achei muito legal É que também tem torneio No modo 4v4 Que é um modo aí Que não tem nas rankeadas E eu concordo com isso né Porque 4v4 Eu acho muita gente Talvez ia dar muita confusão Em rankeado Mas em torneio Que bom que tem Porque torneio é pra zoar Tá ligado E eu direto E eu jogava 4v4 Com meus amigos Só que só nas casuais E ter torneio É uma parada bem bacana Que vai estimular ainda mais A competitividade Pra você se divertir E só isso é coisa boa Fora que tem Também torneios Com o modo rumble E os mutators Então a zoeira Não tem limites Então você não precisa Só entrar num torneio Num modo normal Pra estar lá Jogando totalmente sério Você pode jogar rumble Se divertir Jogar com o mutator Jogar o modo rock O modo basquete O modo dropshot E cara Muito Sério Não tem o que falar Dessa parada de battle Só agradecer Porque mano Muito foda Mal vejo hora Pra lançar oficialmente No Rocket League E pelo que eu sei Vai ser ainda No primeiro semestre Desse ano Então Eu tô muito Ansioso Tá ligado Nossa Muito bacana E comentem a opinião De vocês a respeito disso É sério Pra mim De 1 a 10 nota Eu dou 10 milhões Cara Eu curti demais A única coisa que eu falei Que eu não vi Não é que foi um defeito Uma coisa que eu não achei Foi o modo espectador Que eu acho que Em muitos torneios Que o pessoal pode Competir mais ainda Por exemplo Tem muitos streamers Que fazem campeonato de X1 Ou muitas pessoas Pro players Aqui no Brasil mesmo Que eles fazem aquelas salas privadas Nesse modo de torneio Vai ser muito bacana Imagina você lá Tem um torneio de X1 Só de Grand Champion Aqui no Brasil Tá ligado E o pessoal gosta De expectar as partidas Eu não tô falando eu E você que não está inscrito No campeonato Tô falando o pessoal Que vai streamar Muitas pessoas Às vezes streamam Esse campeonato de X1 E nesse modo torneio Ia ser muito massa Porque ia ter mais Mais organização Sabe Ia ter lá Chavezinha Quarta de final Semifinal E final Você pode botar Melhor de 5 Melhor de 3 Melhor de 7 Muito foda Muito foda E tomara também Que tenha servidor Da Mercado Sul Porque jogar na gringa É meio chatinho Digamos assim Porque dar um lagzinho Pra mim é um pouco lagado Eu fico geralmente Com ping de 150 160 E sim dar umas atrapalhadas Não vou mentir Então o servidor Da Mercado Sul Iria ficar tudo tranquilo E tudo suave Aí mano GG casual Casual E daí é só pra Últimas opções Porque eu curto muito Jogar casual Às vezes Pra treinar Pra jogar ranqueado Então agora Eu não vou mais entrar Na casual Pra treinar Eu vou entrar em torneio Tá ligado Porque em torneio Eu posso entrar Num torneio Que tem pessoal do meu nível Posso treinar Competitivamente Porque muitas vezes Quando eu entro em casual Tem muitos caras Melhor que eu Muitos caras Bem piores que eu Aí fica a disparelho Então não tem muita graça É mais pra se divertir Digamos assim E o pessoal do PS4 Que tá se perguntando Como é que é Eu sei que o pessoal do PS4 Não jogou a beta Porque era só disponível No PC Podem ter certeza Que é a coisa mais Da hora que vai vir No jogo esse ano Acho que não tem coisa Melhor pra vir no jogo Esse ano Do que os torneios E eu acho Eu arrisco a dizer Que a parada do torneio Foi a melhor coisa Que adicionaram no jogo Desde Da atualização Que veio as caixas Eu não sei Pra mim tá Tá disputadíssimo A atualização Que veio as caixas E que veio agora Os torneios Porque as caixas Estimulou o pessoal Comprar chaves Veio itens Muitos itens Que deixou o jogo Muito mais divertido também Mas os torneios Eu não sei se vocês Vê com a mesma visão Que eu tenho Mas eu vejo Mas eu vejo uma possibilidade Muito massa De competitividade De diversão Ao mesmo tempo E de não estimular Tanto o estresse Tá ligado Porque eu sei Que muita gente Se estressa Jogando ranqueado Porque perde rank Porque envolve rank Essa é a realidade Ranqueado envolve rank O pessoal Às vezes Se estressa um pouco mais Quando perde um gol Quando o teammate Erra uma bola Agora nos torneios Não vale rank Então se você For desclassificado Bola pra frente Se inscreve em outro torneio E joga de novo E tenta ser campeão Não tem essa De ficar se estressando Com o torneio Eu não vejo motivo Pra se estressar com o torneio Só se o torneio Vale algum preço Algum item Por exemplo Eu queria que muitas pessoas Irão criar torneios privados E pra você entrar nesse torneio Você irá ter que pagar Uma taxa Por exemplo Eu vou pagar duas chaves Pra entrar nesse torneio Aí o cara vai lá E passa a senha A senha do torneio O nome do torneio Aí eu entro no torneio E o vencedor do torneio Ganha todas as chaves Eu acho que isso também Vai ser muito bacana Pro pessoal aí Que joga apostando Pessoal que gosta de apostar De organizar torneios Envolvendo chaves E itens Então você consegue organizar Só que tem aquela coisa Tem muito pessoal aí Desonesto Que acha que iria Pegar os keys E vazar Tipo Não iria fazer um torneio Honesto Mas eu creio que Muitas pessoas que jogam São honestas Acho que a maioria E vai dar tudo certo Eu acho que esses torneios Apostados também Irão ficar muito famosos Porque muita gente perguntou No vídeo que eu fiz Jogando os torneios Se vale algum preço Por exemplo Tem uma recompensa Vale algum preço é boa Se tem alguma recompensa E não Não tem Porque são torneios Que você se inscreve Gratuitamente Você entra lá Só joga E ganha Só aparece lá Vencedor Não tem nada de Você ganhar uma chave Da chave Mas como eu falei Podem ter pessoas Ou você mesmo Que gosta de jogar apostando Você chama lá Seis amigos seus Cada um aposta uma chave Vocês criam um torneio De x1 E quem ganhar Leva seis chaves Uma coisa bem amigável Bem da hora De se fazer E ao mesmo tempo Competitiva Então eu creio Que essa parada de torneio Foi uma coisa Extremamente positiva Para o jogo E ter uma comunidade Eu por exemplo Já não estava Naquele pique Como eu estava Antigamente Para jogar Rocket League Mas mano Essa parada de torneio Me deixou muito animado Principalmente com A parada dos vídeos Porque Cara é muito difícil Ter ideia Você não tem noção Ter ideia Para gravar vídeo De Rocket League Tipo todo dia Como eu faço Então essa parada de torneio Vai ser muito bacana Vai dar uma Uma magnitude maior Para os meus vídeos Certo? Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo De papo reto Lembrando Essa é a minha opinião Comente aí Sua opinião Embaixo Se você não gostou O que você acha Que tem que melhorar Mas enfim E também comente Algum assunto aí Para o próximo assunto Do papo reto Beleza? E é isso Manos Boa semana Para todo mundo Seu próximo vídeo Aquele abraço Valeu E eu fui